Se eu resolver ir morar em outro lugar Eu vou chorar com saudade desse povo Eu vou beber, eu vou dormir, eu vou sonhar Se me acordar, vou querer beber de novo Puxa lá meu vaqueiro velho, vai ser o vaquinho Se eu resolver ir morar em outro lugar Eu vou chorar com saudade desse povo Eu vou beber, eu vou dormir, eu vou sonhar Se me acordar, vou querer beber de novo Eu vou dormir, eu vou dormir, eu vou sonhar Se me acordar, vou querer beber de novo Ninguém consegue viver só de noite a dia Porque esfria a esteira da paixão Tô quase louco, tô querendo achar um jeito Pra o meu peito não dormir na solidão Tô quase louco, tô querendo achar um jeito Pra o meu peito não dormir na solidão Seu olho brilha muito mais que a luz da estrela Sem poder vê-la, fico condenando o meu Vou pelo mundo atrás de alguém pra me querer Cadê você, cadê o mundo e cadê eu? Vou pelo mundo atrás de alguém pra me querer Cadê você, cadê o mundo e cadê eu? Já fiz promessa pro meu santo protetor Mas minha dor dói só dose altamente Eu já bebi, eu já dormi, eu já sonhei Já me acordei, me dei cachaça novamente Eu já dormi, eu já bebi, eu já sonhei Já me acordei, me dei cachaça novamente Vem, Dijama, segura lá, Raqueira Segue a rede de ouro, busca pé, meu tchê-tchê-tchê Amanhã tem um bosque lá em Natal Vem, meu Rio Grande do Norte A Raqueira de Serrinha, minha rede de ouro Busca pé no domingo, Raqueira Segura o tchê-tchê-tchê A Raqueira de Serrinha, minha rede de ouro Seu abraço vai que eu amo Quando que eu tiver Com uma tarda abençoada Hoje no mal de mulher Tem festa de calcocada E com minha carreada Tem um menino e mulher E Deus é o que acorda o feio Lembro da poesia Vejo o poeta cantando Já me enche da alegria Hoje no fim de semana E abraçava aquela alma Cair nele no coesia Quando o tempo se acabou A maquiagem até começou Sala, a mão vai se for E esse carro aqui é reconhecido Graças a Deus saindo do chão da minha avogada E peço de encargo de boa reconhecido E depois de a dois de março Eu estou convidando todos os carreiros E a prazer para a minha barriga Ela descida para a minha barriga Ela descida para a minha barriga E não esquece de me currar A partir da tarde amanhã Começa a currar com a toda a raquela Campo lindo era a sua raça E bom conselho de papacaça Rei dos troféus e das taças Das corridas de morão Rei dos troféus e das taças Das corridas de morão Mas a morte é traifo e cheia de gratidão Ingrata e consciente Que não respeita o invente Da cada desgosta a gente Comprou em separação Da cada desgosta a gente Comprou em separação Do dia da sua morte Ainda correu morando Quando o coibado partia Ele da sangra saia Como quem se despedia Do gado e do seu pratão Como quem se despedia Do gado e do seu pratão Com carinho e alegria Neste momento eu vou Para cobrir sua festa Tem o homem de valor Flávio é cada palpite Tem o povo diferente É um grande louco E 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 é um grande louco A CIDADE NO BRASIL 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 Não se me der a capela, aí eu não suportei Bachei a vista e chorei, na dor da saudade dela Bachei a vista e chorei, na dor da saudade dela Bachei a vista e chorei, na dor da saudade dela Bachei a vista e chorei, na dor da saudade dela Bachei a vista e chorei, na dor da saudade dela Bachei a vista e chorei, na dor da saudade dela Bachei a vista e chorei, na dor da saudade dela Bachei a vista e chorei, na dor da saudade dela Bachei a vista e chorei, na dor da saudade dela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL